Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Raul Jugman será o ministro extraordinário de segurança pública. O novo ministério foi criado por meio de medida provisória assinada hoje pelo presidente Michel Temer. O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência da república, Alexandre Parola. O presidente da república edita hoje medida provisória criando o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O presidente Michel Temer nomeará como ministro extraordinário da segurança pública o atual ministro da defesa, Raul Jugman. Por sua vez, o Ministério da Defesa será conduzido interinamente pelo general de exército Joaquim Silva Iluna. A pasta da segurança pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos. A Receita Federal divulgou nesta tarde que a arrecadação no mês de janeiro registrou um crescimento real de 10,12% em relação a janeiro do ano passado, totalizando 115 milhões 619 mil reais. Este é o melhor resultado para meses de janeiro desde 2014. De acordo com a Receita, a alta na arrecadação significa que a economia do país melhorou e que as pessoas estão comprando mais. Foi o terceiro mês consecutivo com o crescimento da arrecadação. O programa de declaração do Imposto de Renda já está disponível para ser baixado no site da Receita. O prazo de envio da declaração começa no dia 1º de março e vai até 30 de abril. A multa mínima para quem não declarar é de R$ 164,07. O programa gerador da declaração vai estar disponível no site da Receita Federal para ser baixado a partir de 26 de fevereiro. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Além disso, quem obteve, em qualquer mês de 2017, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto de renda ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. No caso de atividade rural, é obrigado a declarar o contribuinte com renda bruta superior a R$ 142.798,50. Esse ano, o contribuinte terá que incluir o CPF dos dependentes maiores de oito anos na declaração. Outra novidade é que o contribuinte vai poder retificar a declaração por meio do aplicativo para tablets e celulares. Importante dizer que para fazer essa retificadora num equipamento móvel, ele terá que ter necessariamente entregue a declaração original nesse equipamento. A Receita espera receber esse ano quase R$ 29 milhões de declarações com a melhoria na renda dos contribuintes. Na hora de declarar, o contribuinte deve ter em mãos toda a documentação necessária. Declare só aquilo que você tem em documento, despesas médicas, mediante notas fiscais e também mediante recibo. Muito cuidado com os recibos, se eles estão totalmente, colocar as informações do prestador autônomo que te deu esse recibo, porque os recibos são cruzados depois com as declarações que os médicos enviam, esses autônomos estão enviando. O Programa de Geração de Emprego e Renda, Proger, foi responsável pela geração e manutenção de mais de 79 mil empregos diretos e indiretos no Brasil em 2017. A maioria desses postos de trabalho está nos setores de comércio, serviços e construção. O número é resultado da assinatura de mais de 190 mil contratos de financiamentos em todo o país, com a aplicação de R$ 4 bilhões e R$ 100 milhões em operações de crédito. O Programa Passe Livre garante a gratuidade nas passagens para pessoas com deficiência e com renda familiar de até um salário mínimo em transportes interestaduais. Para muitos, é a chance de conhecer mais o Brasil ou visitar aquele parente que mora longe. E para facilitar o acesso ao benefício, o Ministério dos Transportes lançou um novo portal. Por ele, o usuário pode solicitar o passe livre ou renovar o cadastro sem sair de casa. Ao acessar o site, um convite. A para-atleta olímpica Lorena Espoladori e o guia dela, Renato Oliveira, chamam os usuários a conhecer melhor a lei do passe livre. A ideia é permitir que o visitante conheça bem essa lei. Nós queremos que você tenha a melhor experiência em qualquer lugar do Brasil. E sem limites! O portal mostra o que é o passe livre, sua história e legislação. Também explica como cadastrar um acompanhante que tem direito a passagem gratuita. Dá dicas do que fazer antes de viajar. Orienta as companhias de transporte a como atender uma pessoa com deficiência, entre outras informações. E se ainda restar alguma dúvida, o Fred pode te ajudar. Em todo o portal, há vídeos com as explicações dele. Olá pessoal! Eu vou estar com vocês em todo o portal para orientá-los caso precisem. Mas primeiro, vocês sabem o que é o passe livre? O site foi preparado especialmente para as pessoas com deficiência. E além de tirar dúvidas, também possui várias funcionalidades. Se você quer pedir o passe livre, por exemplo, deve acessar esta aba aqui. Agora, se você já tem um benefício e quer apenas renovar a carteirinha, deve clicar neste ícone. As pessoas com deficiência auditiva também vão poder acessar a todo o conteúdo do site em libras, a língua brasileira dos sinais. Além das libras, o site também permite que os cegos possam ouvir o conteúdo. Tudo para garantir mais acessibilidade para todos. A ideia era que, da sala de casa, o beneficiário pudesse tirar absolutamente todas as dúvidas com relação ao programa, solicitar o benefício, receber o benefício em casa. A ideia é facilitar a vida dele o tempo todo. Até agora, 200 mil pessoas têm o benefício. Agna é uma delas. Aos 29 anos, teve uma isquemia na medula e perdeu o movimento das pernas. Precisou mudar de cidade, de profissão e se adaptar a uma nova rotina. Para ela, esse direito facilita a vida das pessoas com deficiência, que enfrentam vários desafios, todos os dias. Duas vezes por ano eu vou para a Bahia, volto com a minha carteirinha do índice estadual. E faço questão de ir com a minha carteirinha, porque é um direito, é lei. E pessoas que vieram antes de mim sofreram muito, lutaram muito por esse direito. O site é para ajudar aqueles que preferem fazer tudo pela internet. Mesmo assim, a opção de preenchimento manual, utilizada pelo programa desde a sua criação em 2001, continua disponível. Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar a deficiência e a renda familiar. Toda empresa de transporte interestadual é obrigada a reservar pelo menos dois assentos por viagem. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.